Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar sempre, de segunda a sexta-feira. Nós entramos logo depois do radar e vamos até as sete da noite para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Também estamos incluindo agora direito imobiliário e eu vou avisando para vocês os dias que serão de direito imobiliário, tá bom? Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso telefone que é o 32 30 15 30, pelo nosso e-mail que é consumidorempauta, arroba tve.com.br, pelo nosso WhatsApp, podem usar nosso WhatsApp, 984516352 e, se preferirem, podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Dito isso, eu vou já antecipadamente pedir desculpa para vocês mais uma vez, porque eu sigo gripado, sigo com a voz um pouco prejudicada, mas hoje tem uma aguinha aqui para me ajudar com certeza absoluta, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui essa dupla de advogados, que além de já ter conquistado o programa, conquistou também a todos vocês, porque respondem absolutamente aquilo que vocês querem ouvir, aquela explicação que vocês procuram, tá bem? Então vamos lá. Doutor Paulo Dias, boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Que bom estar aqui, estar com uma gravata bonita hoje, estar se recuperando um pouco. É verdade. Doutor Diego Paim, boa noite, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. O prazer é sempre meu. Que bom. Então vamos lá. Vamos lá que a gente tem muita pergunta e o tempo vai ficando curto. A primeira pergunta que eu tenho de hoje é para o doutor Paulo e ela é feita pelo Rogério aqui de Porto Alegre. Trabalho numa empresa de segurança há seis anos e gostaria de saber se posso pedir demissão consensual e se a empresa é obrigada a aceitar. Eles não demitem ninguém, a não ser que o funcionário entre na justiça trabalhista. E o Rogério quer saber o que ele pode fazer, doutor Paulo. Rogério, a tua pergunta é se tu pode propor para a empresa demissão consensual, lógico que tu pode propor, não é, Rogério? Agora, a empresa aceitar a demissão consensual é outra coisa, Machado. Então, propor, a proposta, ela é livre. Claro. A demissão consensual, ou por mútuo acordo, é disciplinada pelo artigo 484A da CLT. Ela é uma nova forma de dispensa na qual o empregado e o empregador podem juntos decidir rescindir o vínculo. Então, ela é diferente da dispensa sem justa causa, é diferente do pedido de demissão, é um pouquinho melhor que o pedido de demissão. Ou seja, se recebe o saldo de salário, décimo terceiro e férias proporcionais e metade do aviso prévio e metade daquela multa do fundo de garantia, além de não usufruir do seguro desemprego. Sim. Então, na verdade, assim, a tua empresa não é obrigada a aceitar, se o empregador obrigar, querer obrigar o trabalhador a aceitar, também não é obrigado a aceitar, é uma modalidade que veio para apaziguar os ânimos e não para criar mais discórdia. Rogério, nós diríamos assim, se houver diferenças no pagamento das verbas decisórias, por exemplo, horas extras não pagas, se existe algum excesso por parte da empresa que seja ilegal, aí tu procura um advogado trabalhista e junto com, acionando o judiciário, vai buscar os seus direitos. Essa é a nossa recomendação. É, vai ver que aí se justifica aquilo que ele diz aqui no fim, que a empresa só demite se o funcionário entra na notícia. Não é a recomendação que nós fizemos, já, Machado. Caso haja irregularidades, aí tu procura o judiciário. Está bem. Doutor Diego. Pois não. A pergunta vem do Paulo, que não é o doutor Paulo aqui. Lá de gravata aí. Entrei com uma ação trabalhista e foi marcada uma perícia de insalubridade. Se o perito não me der insalubridade, eu terei que pagar a perícia? Boa noite, Paulo. Pois bem, a resposta é sim. Agora, com a reforma trabalhista, a parte que, entre aspas, perder, a perícia, ela paga. Então, essa foi uma grande injustiça trazida pela reforma trabalhista, ao meu ver, no meu ponto de vista. O artigo 195 da CLT prevê que, para ser analisada a insalubridade e a periclosidade no ambiente de trabalho, é necessário uma perícia judicial. Essa perícia é feita, normalmente, por um engenheiro do trabalho. Ocorre que, nem os advogados, nem os juízes, muito menos o trabalhador, ele vai saber de antemão se ele tem mesmo direito à insalubridade. Por isso que é feita uma análise detalhada. Então, antes da reforma, como é que funcionava, Paulo? O trabalhador requeria o pagamento de insalubridade, o juiz determinava uma perícia, e caso o perito constatasse que não havia insalubridade ou periclosidade nas atividades daquele trabalhador, e o trabalhador, ele não arcaria com os honorários do perito, certo? Agora, com a reforma trabalhista, foi trazido o artigo 790B da CLT. Ele diz que, quem perder a perícia, perder, entre aspas, né, se o perito constatar que ele não tem direito, é como se tivesse perdido a perícia. Então, quem perder vai pagar honorários para o perito. Então, na verdade, o grande ponto desse artigo é que, mesmo que o trabalhador esteja amparado pelo benefício da justa gratuita, que é aquele benefício concedido a quem não tem condições de custear as despesas do processo. Então, é por isso que eu entendo que é injusto, porque se a pessoa já está, muitas vezes, desempregada, sem condições de custear o processo, buscando verbas trabalhistas, então ela vai ter mais um custo ainda naquele processo. Então, ao meu ver, o que seria justo, Paulo, que a lei retirasse essa última parte do artigo. Então, a parte que perder a perícia paga os honorários desde que ela não seja beneficiária da justa gratuita. Então, se ela tiver o amparo da justa gratuita, no meu ponto de vista, não seria justo ela arcar com aqueles honorários. Mas, com o texto que existe hoje na CLT, trazido pela reforma trabalhista, sim. Se o trabalhador não ganhar a perícia, vai pagar honorários. Isso não tem nada a ver, doutor Diego, com o grau de insalubridade. O cara só pede insalubridade. Exatamente. Não pede em grau máximo, grau mínimo. É, o grau vai ser analisado justamente pelo perito, né? É, tá. Inclusive, Machado, tem um detalhe importante. Em muitas perícias, o próprio perito, se nós pegarmos 10 peritos e a mesma situação, muitas vezes a metade vai dizer que tem direito a periculosidade ou insalubridade e a outra metade vai entender que não. Ou seja, mesmo para os experts naquele assunto, engenheiros do trabalho, pessoas que só fazem isso, há divergência, quanto mais para as pessoas leigas que não têm a obrigação técnica de saber. É. Mas, quem sabe, daqui a pouco alguém se antena e vê isso aí e também dá um jeito, né? Doutor Paulo, o Délcio, que mora aqui em Porto Alegre, a pergunta dele é curta, rápida e, como diria Leiton Gabriel, rápida e rasteira. Posso faltar do trabalho no dia do meu aniversário? Pô, belíssima pergunta. Se for hoje, parabéns, né? Belíssimo. Tomar que esteja de aniversário hoje, se estiver, parabéns. Délcio, poder tu pode, logicamente, sem problema nenhum, né? Aliás, é o desejo de todos nós, né? Porém, não existe na legislação nenhum artigo, nenhuma lei que estabeleça o dia do aniversário como uma liberação ao trabalho. Então, se tu faltar, normalmente, o que vai acontecer? Ou a empresa vai te descontar o dia, ou vai te aplicar uma advertência, ou, dependendo das sucessões de problemas, uma suspensão. A não ser que a norma da empresa, a norma interna da empresa, te libere do trabalho, existem empresas que presenteiam os seus funcionários com a liberação no dia do aniversário. Ou a tua categoria profissional tenha, na sua convenção, algum artigo, ou acordo, ou convenção coletiva que te libere do trabalho no dia do teu aniversário. É, por isso que existem muitas festinhas aí de aniversário, né? O pessoal se reúne lá, o aniversário a gente paga um bolo, o pessoal paga... Uma belíssima pergunta. Parabéns, Alça. Isso aí é uma bela pergunta. Dia 17 de junho eu estou de aniversário, você pode trazer o bolinho aqui, tudo que a gente pode... Não vai ter programa, né, Machado? Não sei, não sei nem que dia da semana é dia 17. Que maravilha. Nem procuro saber muito, porque na minha idade a gente não procura saber muito no dia do aniversário. Mas deixa pra lá. O Dr. Diego Rogério de Cachoeirinha, ele disse que trabalhava como motorista numa empresa quando teve um problema de visão. Fiquei seis anos encostado até que voltei reabilitado para outra função. Agora, porém, estou com a visão recuperada e quero saber se posso voltar e exercer a função antiga e se a empresa não vai me demitir por isso. Muito bem. Então, Rogério, boa noite. Se você pode voltar? Pode. Vamos analisar um pouco melhor a situação, tá? Quando tu retornaste do INSS, provavelmente tu fizeste um exame médico do retorno, né, ao trabalho. Nesse exame médico, provavelmente o médico lá atestou que tu necessitaria ficar numa função diversa daquela que tu fazia, justamente para que tu pudesse te recuperar 100% do teu problema de visão. Agora, se tu estás atualmente 100% recuperado do teu problema de visão, você pode solicitar à empresa que ela te recoloque na função de origem. Porém, provavelmente a empresa vai determinar que você compareça de novo para fazer um exame médico, para que aquele médico diga, olha, o senhor Rogério, ele está apto 100% a desempenhar as funções de motorista, eu acho, né, Machado? É, motorista. Então, isso até é uma garantia para a empresa, porque lá na frente, se essa função de motorista ali prejudicar a visão, ela pode também ser responsabilizada. Então, resumindo, Rogério, você pode sim solicitar, mas provavelmente vai depender desse exame médico, né? E com relação à última pergunta, se ele pode ser demitido, né? Se ele pode ser demitido pela empresa, no caso ele peça para voltar a ser motorista. Desde que não seja uma despedida discriminatória da empresa pela função da visão dele, nada impede, porque ele não tem a estabilidade no emprego. Ele só teria se fosse decorrente de um acidente de trabalho, né? E aí no retorno do INSS ele teria 12 meses de estabilidade. Mas como foi um problema de visão, em princípio, sem relação com o trabalho, nesse caso que não tem estabilidade, a empresa pode sim te despedir, Rogério. Doutor Paulo, eu tenho uma pergunta aqui, é comprida, mas eu vou ter que ler, porque ele explica durante a pergunta. É o senhor Leoninho Menezes, lá de Eldorado do Sul. Eu estive vinculado com uma empresa por 13 anos e meio de trabalho. Em janeiro de... aliás, em primeiro de 6 de 2004, entrei nessa empresa como operador de empilhadeira. Mas o que eu assumi mesmo foi um caminhão de 15 toneladas para trabalhar recebendo como operador de empilhadeira. Ele operava... ele era contratado para dirigir caminhão, mas recebia como operador de empilhadeira. Com o passar dos anos, pedia aos chefes para serem enquadrados como motoristas de caminhão, mas sempre negaram, pois diziam que não podiam, senão outros operadores também reivindicariam ou que no contato de trabalho não existia o cargo de um motorista. Então, eu trabalhava num caminhão, cuidava do outro, pois havia outro locado para emergência. Trabalhei assim até 2012, quando surgiu uma promoção para um operador de guindaste. 2012. 2012. De 2004 a 2012, ele foi contratado como operador de empilhadeira, mas trabalhava num caminhão. Como motorista. Aí ele dizia assim, trabalhei assim até 2012, quando surgiu uma promoção, para trabalhar como operador de guindaste imóvel, para ser tirador de férias de dois colegas. Meu salário aí sim foi aumentado para essa categoria, mas decorrendo o período de férias, continuei exercendo função de motorista de caminhão. Isso foi até 2015, quando contrataram um motorista. A partir de 2016, só trabalhei em guindaste, onde tive outra promoção. Em outubro de 2017, fui demitido por uma parada de produção da fábrica. Gostaria de saber se eu posso reivindicar salários, correções de férias, décimo terceiro e horas extras da época que exercia a função que expliquei. A função de motorista. Perfeito. Ele foi contratado para ser empilhador, mas trabalhar como motorista. Machado, só para ter certeza. Após 2012, ele trabalhou como motorista apenas no período de... tirando férias, né? Operador de guindaste, para ser tirador de férias de dois colegas. De dois colegas, perfeito. Muito bem, seu Leoni. Excelente pergunta, né? Ela está bem completa. É verdade. Então, assim, tu foste despedido da empresa em outubro de 2017. Isso. Caso tu ajuizasse a ação hoje, no dia de hoje, dia 20 de março de 2018, tu conseguiria buscar os teus direitos trabalhistas, oriundos de todas as verbas que não foram suficientemente pagas, não foram corretamente pagas, retrocedendo até 20 de março de 2013. 13. E 20 de março de 2013, pelo teu relato, tu já não fazia mais a função de motorista. Isso. Fazia apenas no período de férias. Esses períodos de férias, se o salário de motorista for maior, temos como conseguir um salário substituto. Então, é um dos itens da atuação trabalhista, seria esses pequenos períodos em que tu substituía colegas. Então, assim, veja, infelizmente, como muitos anos se passaram, tu só consegue buscar na justiça os últimos cinco anos trabalhados. Então, o período a que tu te referes, que é o período de motorista, ele já está prescrito naquele período que era atividade direto como motorista. Isso seria... Ah, tá. É, que era em torno de 2012, pelo que eu notei aqui. Então, tu vai buscar apenas aqueles períodos que tu trabalhou tirando férias, exercendo a função de motorista. Mas ele tirou, ele... deixa eu só tentar me meter um pouquinho aqui na sua resposta, doutor Paulo. Ele disse assim, mas decorrido o período de férias, continuando sendo a função de motorista de caminhão. Isso foi até 2015, quando contrataram o motorista. Perfeito. Em 2012, ele fazia as férias dos... E ele seguia trabalhando com motorista. Com motorista. Perfeito. Então, assim, durante esse período que tu, além de tirar as férias, tu exercer a função de motorista, se consegue o enquadramento perfeito, né? Perfeito. O desvio de função. Então, tu tens duas formas de provar no processo e o teu advogado vai solicitar. São as provas documentais, que a função de motorista, certamente, tu vai ter. E a prova testemunhar através de colegas que podem testemunhar na justiça a atividade que tu fazia. Acho que está bem tranquilo. Ele disse que eu... é isso aí. Então, ele pode reivindicar todas essas verbas, contando de agora, cinco anos para trás. Se fosse ajuizada hoje a ação, até 20 de março de 2013, tu consegue pegar todas as verbas trabalhistas. O que passou para trás dessa época, não consegue, infelizmente. Doutor Diego, a pessoa que pergunta aqui é um anônimo. Não diz nem a cidade de que é. Anônimo, ele diz o seguinte. Fui demitido sem justa causa em 31 de janeiro deste ano. Recebi todos os direitos, exceto os valores, com relação ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pois a empresa não consegue gerar a chave para encaminhar a caixa. Já questionei a caixa que informa que a correção dos dados deve ser feita pela empresa e a empresa disse que já encaminhou as devidas correções. Existe essa chave aí mesmo? É, uma chave de liberação do FGTS que é a empresa que emite junto à caixa. O que eu faço? Nesse caso, devo levar alguma instância judicial contra a empresa ou o banco? É a pergunta dele. O que acontece? Senhora ou o senhor anônimo que mandou a pergunta. A obrigação de fazer essa chave de liberação junto à caixa é da empresa. Então, caso a empresa não consiga por alguma questão administrativa, o empregado é que não tem culpa, né? E pelo que eu pude ver, é um erro administrativo. Obrigação é da empresa, o banco não tem nada a ver em princípio, tá? Então, se tu tiveres que cobrar judicialmente, é possível entrar assim com uma ação trabalhista cobrando a liberação do teu FGTS e aí, nesse caso, vai ser liberado mediante alvará judicial. Então, mas dá uma conversada com a empresa, tenta novamente. Caso a empresa realmente diga, olha, não consegui, enfim, por algum motivo, aí tu terias que entrar com uma ação judicial na justiça do trabalho em face da empresa. Doutor Paulo, olha aqui, mais um anônimo. Só que esse aqui diz que é aqui de Porto Alegre. Fui doar sangue e não consegui devido estar com problema de anemia e ter feito a vacina contra a febre amarela. Muita gente fez, né? Hoje minha mulher e minha filha fizeram. Eu não faço porque eu já estou velhinho, mas em todo caso, deixa assim. Tenho um atestado informando tudo, mas a empresa quer me descontar por isso. Ele quer saber se a empresa pode agir assim. Poder te descontar, ela pode porque tu não doa sangue, né? Não é razoável, não me parece razoável, por quê? Tu foi fazer um ato humanitário, doar sangue para uma pessoa e doar sangue é uma atitude civil, né? Extremamente elogiável. O que acontece, anônimo, nessa tua circunstância específica é que tu não pôde doar sangue. E às vezes a pessoa vai doar sangue ou não doar sangue, como é o teu caso, porém tem que retornar ao trabalho. Então, às vezes as pessoas não retornam ao trabalho. Ou pelo menos levou um atestado que esteve lá, né? É, não, mas esteve lá naquele período. Nada impede da pessoa retornar ao trabalho. Então, nós só chamamos a atenção em relação à doação de sangue ou a idas a consultas médicas. Às vezes a pessoa, ela pega um comprovante que ela esteve numa consulta médica. Aquele comprovante, ele mostra para a empresa que ela esteve consultando com o médico. Porém, nada impede da pessoa retornar ao trabalho. Claro que não. E às vezes as pessoas não retornam e aí se complicam com a empresa. Doutor Diego, eu queria fazer uma perguntinha aqui e eu vou lhe dar 30 segundos para o senhor responder, porque ele é bem rápido. O Fernando, que mora em Grava Taí, ele se quer desistir de um processo trabalhista e o advogado dele, disse que ele tem que pagar uma multa de mais de 2 mil reais. Ele quer saber se isso é verdade. Fernando, minha resposta é depende. Na hora que você contratou advogado, provavelmente você fez, assinou um contrato de prestação de serviços, como qualquer outro. Então, caso, provavelmente nesse contrato, e o advogado deve se referir a essa multa, deve prever lá uma multa caso tu rescinda esse contrato. Acontece que nem jogador de futebol. Foi contratado por um ano, se ele sair do clube antes, ele deve pagar uma multa para indenizar o clube. Então, caso tu contratou esse advogado e tu não deu continuidade ao contrato dele, a prestação de serviço dele e o contrato trabalhista, Machado, normalmente o advogado cobra um percentual lá no final da ação. Então, ele primeiro trabalha para depois receber os honorários. Então, é possível que ele tenha previsto nesse contrato uma multa por tu rescindires antes de acabar o processo. Então, verifica o contrato e dá uma conversada com o teu advogado. Ele ultrapassou os 30 segundos. Tentei, tentei correr, Machado. Doutor Paulo e doutor Diego, muito obrigado pela participação do nosso programa. É sempre um prazer. E os agradecimentos que vocês deram aos nossos telespectadores. Dizendo a vocês que agora vocês vão ficar com o programa Panorama e que amanhã eu estarei tratando aqui de direito imobiliário. Estará comigo a doutora Cristiane Vargas. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí